O número de mortes no desabamento parcial de um prédio em Surfside, na Flórida, subiu para 24 neste sábado. Dois novos corpos foram descobertos em meio aos escombros. Autoridades locais anunciaram que o restante do prédio vai ser demolido, já que a aproximação do furacão Elsa pode colapsar a outra parte da estrutura que ainda resta de pé. Estamos procedendo com nossa avaliação de todos os fatores o tempo todo e os impactos relacionados à demolição do prédio enquanto buscas e resgates continuam como prioridade. E é importante ressaltar, como nosso engenheiro explicou, que uma demolição não pode ser feita da noite para o dia. Na verdade, leva semanas para se demolir um prédio. O governador da Flórida, Ron DeSantis, havia dito que o prédio deveria ser demolido antes da chegada de Elsa, que deve atingir o estado americano na noite de segunda para terça-feira. DeSantis alertou que a demolição pode gerar uma interrupção mínima na busca por sobreviventes. Outra preocupação é a detecção de muitos casos de covid-19 entre uma das equipes de resgate.